Quinto dia de Rio Open e ontem, no final da tarde, ela resolveu aparecer. É, pessoal, isso aí, a chuva veio, não pode faltar a chuva no Rio Open e ontem ela castigou. Não tivemos os jogos de ontem. Nós vamos falar um pouquinho aqui da chuva, que foi principal de ontem, né? A chuva impediu a conclusão dos jogos de ontem. Como funciona para o tenista numa ocasião dessa? Como lidar com isso, Teliana? Isso é tão chato. Acho que nós duas já passamos. Começa você falando um pouquinho. Ah, é muito difícil, né? Porque fica naquele entra e sai, que não aconteceu, né? Ontem eles saíram e não voltaram. E é aquele negócio, né, Dadá? Você vai para a sala dos jogadores, né? Primeiro você vai para o vestiário, faz a rotina, troca de roupa, que está todo suado. Então você precisa manter o calor, não sabe que horas vai voltar, ninguém controla a chuva. E aí vai para a sala dos jogadores e fica ali, fica esperando. E aí não sabe se come, se não come, se dá uma cochilada, porque às vezes você quer descansar. É para mim a pior condição, é o que pode acontecer de pior no torneio, é a chuva. O jogador fica ansioso e aí você tem que controlar a ansiedade. E aí o jogo fica passando na cabeça, né? Quem já começou e quem não entrou em quadro fica naquela ansiedade. Exatamente. Mas o jogador tem que saber lidar com isso, a gente sabe muito bem disso. Você sabe que vai ter chuva, vento, é outra coisa que é... Calor, frio. Ou seja, eles estão acostumados, mas tem uns que conseguem lidar melhor e outros que não. Então nós vamos ver hoje, né? Quem é que vai lidar melhor. Exato. Precisa ter muita paciência nesse momento. Eu acho saber lidar, como você disse, porque realmente se esperar um dia inteiro, já aconteceu comigo, não é uma coisa legal. E a gente fica na expectativa o tempo todo, mas faz parte do torneio. Em muitos torneios isso acontece e a gente não tem como controlar, né? E ontem, né? Ontem ficaram esperando e foram para o hotel. E aí é a noite, como é que faz para dormir, né? Porque você fica naquela ansiedade, fica pensando no jogo, o que eu vou fazer de diferente. Às vezes para quem está perdendo ou para quem não está jogando bem, é bom. Mas para quem está ganhando, é complicado. E a noite de sono, depois que você sai da quadra para voltar, é duro. Tem que ter um mental muito bem equilibrado, você tem que entender a situação. Nem sempre dá para dormir em paz nessa situação, né? Tem muita gente que pergunta o porquê do jogo ontem, né? O Alcaraz já estava jogando ontem, estava ganhando 6x4, ganhou o primeiro sétimo. Por que o jogo do Alcaraz não é o primeiro jogo da rodada? A gente sabe por regra que quando um jogo para na metade, ele nunca pode ser o primeiro da rodada. Por isso, o primeiro jogo de hoje é justamente do Matteo Berrettini contra o Thiago Monteiro. E logo depois entra o Alcaraz com o Delboni para terminar a partida de ontem, né? A mudança nas condições com a quadra mais pesada devido à chuva muda o panorama do jogo, sem dúvida nenhuma, né? Para quem é melhor essa condição, Teliana? Berrettini ou Monteiro? Porque muda para os dois, né? Muda para os dois, né? Tem isso. A gente sabe que o Berrettini vem jogando tênis extraordinário, então ele é favorito. O Thiago fez uma primeira rodada incrível, vem confiante, não tem nada a perder. Tem o público, a gente falou isso também. Eu acho que o lado bom para o Thiago é que a bola do Berrettini vai andar menos, mas daí do outro lado também a do Thiago vai andar menos. Mas eu acho que tem algo importante que a gente estava até conversando, o saque. O saque. O Berrettini saca muito e a bola fica bastante, mesmo aqui no nível do Mar. É um jogador muito potente. Eu acho que vai ser melhor para o Thiago, se o Thiago conseguir se adaptar, né? Porque o saque vai ficar menos, então ele vai conseguir entrar mais no ponto. Mas a gente sabe. Às vezes o jogador não consegue se adaptar tão bem. Eu acredito muito que o Thiago vem mostrando isso, que ele se tornou esse jogador que consegue ter uma leitura melhor do jogo. A gente espera que ele consiga fazer um bom jogo. E mais uma vez, eu falei no último programa, eu espero que o Thiago consiga aproveitar essa oportunidade, que ele se divirta, que ele consiga jogar um belo tênis. E o resultado vai ser uma consequência. A gente sabe que o Berrettini vem jogando bem, é favorito, já falando isso várias vezes. Então, que ele desfrute. Ah, eu também acho. Agora, a gente sabe o quanto o tênis precisa se adaptar a tudo que acontece. E talvez assim, a gente fala, Ah, tá bom, vai ser melhor pro Thiago, melhor pro Berrettini. Mas a gente sabe que a condição é sempre igual pros dois. E isso é uma coisa importante, né, do jogador sempre pensar. Bom, tá ruim pra mim, mas tá ruim pro outro. Tá calor pra mim, tá calor pro outro. A gente vai ter que esperar pra jogar no dia seguinte, um jogo pela metade, mas o outro também. Então, assim, nunca se pôr, né, no lugar de vítima, que não é só você, sempre. Você sempre tá jogando contra alguém. E eu acredito que é pros dois. Espero de coração que hoje o tempo deixe de ter essa estreia do Berrettini, que tem tanta gente esperando, né, que o Thiago possa fazer seu melhor jogo. Ó, no caso do jogo entre o Alcaraz e o Delbonis, o Espanhol estava sacando pra fechar o primeiro set. Quanto pode atrapalhar, né, essa paralisação, sendo que ele é o próximo a sacar? Acho que não tem muito, né, porque o jogo, quando começa, alguém tem que sacar, né? É, eu acho assim, o segredo pra você voltar de um jogo que foi interrompido, pra mim, é a intensidade. É você e decisão. Você tem que entrar na quadra com algo definido. Vai sacar? Onde eu vou sacar? Como eu vou jogar? Não dá tempo, né, Tireira? Não tem o tempo todo do jogo. Você tem muito menos tempo, tem que entrar muito mais quente, já tem que entrar decisivo, da maneira que você tá falando. Já é quente, e os jogadores sabem disso, eles são experientes, né, e isso, a gente tem todos os torneios, né, tem torneio que chove, e a gente tava falando da dificuldade, né, das condições, chuva, vento, mas também tem outros fatores que influenciam muito no jogador. A gente nunca sabe o que aconteceu no dia anterior, se tá bem com a família. Muita coisa que influencia, pra mim, volta de jogo é isso, é a intensidade e, principalmente, é a convicção. Então, quem... Do que vai fazer. Do que vai fazer. Já montar a estratégia ali antes, e não tem tempo pra duvidar, não, é entrar e fazer. É, é isso aí, o tênis tem muito disso, não é só entrar e jogar, já tem toda essa parte dos bastidores por trás, que a gente leva aqui pra vocês. Agora, a gente vai só falar da programação, como ficou, né, depois da chuva de ontem. Então, os jogos começam na quadra Guga-Kirten, a partir das duas e meia da tarde, Berrettini contra o Thiago Monteiro. Na continuação, Frederico Delbonis contra o Carlos Alcaraz, a terminação da partida que começou ontem. Não antes das cinco da tarde, Pablo Andúrra contra o Diego Schwarzman, e logo em seguida, vencedor de Berrettini e Monteiro contra o vencedor de Delbonis e Alcaraz. Na quadra número um, a gente tem brasileiro jogando, a terminação do jogo do Bruno Soares e do Jamie Murray, que vinham ganhando contra o Benoapé e o Ramos Vinolas. Na quadra um, também tem a terminação do jogo do Ketmanovic contra o Serúndulo, que também é mais uma quartas de final. Fábio Fonini e Frederico Coria encerram a última quartas de final na quadra um. Essa é a programação de hoje. Vamos torcer para não chover e amanhã a gente está de volta.